Fala galera do canal Rô do Cassete, o canal para quem é louco por filmes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos voltar com um quadro que vocês adoram, que é o quadro dos 5 melhores filmes do seu ator preferido a gente estava meio distante desse quadro porque esse quadro dá muito trabalho para fazer então sabendo disso já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo é de graça para se inscrever e deixar o seu like e se você puder e quiser apoie o canal no nosso Pix que está no primeiro link da descrição e também no Seja Membro e o ator escolhido a ser homenageado dessa vez é o ator Tom Cruise o ator já fez vários filmes blockbusters como Top Gun, Velocidade Máxima, O Último Samurai mas hoje vamos falar de 5 filmes icônicos do ator e conceituados no qual ele trabalhou com grandes cineastas é, o Tom Cruise já trabalhou várias vezes com cineastas muito grandes e hoje vamos conhecer 5 filmes fodas do Tom Cruise que ele trabalhou com cineastas maravilhosos sem mais delongas, na 5ª posição ele trabalhou com o Martin Scorsese um diretor lendário e fez o grande filme A Cor do Dinheiro fora a direção de Martin Scorsese, o filme ainda traz o ator clássico Paul Newman fazendo uma parceria aqui, uma dupla de atores muito boa nesse filme Cruise interpreta o personagem Vincent, um jogador de sinuca profissional que tem um estilo próprio de jogar e é todo malabarístico e ele também arruma várias confusões e brigas repleto de adrenalinas, o filme tem cenas de ação e também de drama além de um roteiro impecável na qual você vai conhecendo muito mais dos personagens e todas as histórias na qual eles vão se envolver na 4ª posição temos o filme Magnolia aqui do ousado diretor Paul Thomas Anderson e que além disso traz no elenco nomes como William H. Massey, John C. Reilly, Julianne Moore e o nosso falecido e queridíssimo Philip Seymour Hoffman Nesse filme, Cruise interpreta Frank, um palestrante de autoajuda que é todo controverso O filme se passa em Los Angeles, onde a história de todos esses personagens do elenco vão se conectar, trazendo um filme cheio de simbolismo, surpresas e reviravoltas o que faz esse filme, mesmo sendo contemporâneo, ele ser uma obra de ficção dramática Em terceiro lugar temos o filme Jerry Maguire, que além de Tom Cruise temos Cuba Gooding Jr. no seu ápice, quando ele ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante e lembrando que ele protagoniza uma cena icônica no Oscar quando ele sobe para dar o seu discurso ao receber o prêmio e aquela música começa a subir para cortar o discurso de Cuba e não deixar ele finalizar a fala O mesmo começa a improvisar com um flow impressionante, cantando e gritando em alguns momentos para que sua fala seja ouvida Eu vou deixar esse vídeo no link da descrição porque é realmente um momento mágico Em Jerry Maguire, Cruise é um corretor de esportes que depois de ter uma crise de consciência decide fundar a sua própria empresa e também investir em um jogador que é problemático mas ao mesmo tempo carismático e interpretado brilhantemente por Cuba Gooding Jr. Essa relação deles de conflito e amizade vai fazer do filme um filme envolvente e empolgante Muitas cenas divertidas o filme traz por Cuba Gooding Jr. ter essa veia de comédia muito acirrada e aqui o Tom Cruise faz um contraponto com ele sendo o cara sério que tem que controlar um cara repleto de humor e sarcasmo O filme realmente vai ser marcante na época de filmes de comédia muito pastelão sendo um filme de comédia com um roteiro muito mais inteligente E em segundo lugar, vamos falar quando Tom Cruise trabalhou com Betty Levinson também um excelente cineasta e fez o filme Rayman O filme Rayman, o parceiro dele de tela é nada mais nada menos que Dustin Rothman que fez uma das maiores atuações da história do cinema nessa obra interpretando um autista e venceu o Oscar de melhor ator principal daquele ano O próprio filme Rayman também venceu o Oscar de melhor filme Aqui Cruise interpreta Charlie Babbage um homem que descobre que seu irmão Raymond é autista e que recebeu sozinho a herança de seus pais Inconformado com isso, ele decide partir em busca de seu irmão para tentar reaver pelo menos parte de sua fortuna Aqui o filme tem muitas cenas tocantes e a atuação impecável de Dustin Hoffman Tom Cruise é apenas coadjuvante, mas necessário nesse papel porque é ele que dá a ponta para o Dustin brilhar As cenas que ele não consegue entender, o irmão autista e não tem paciência, são muito verdadeiras e repletas de sinceridades O filme consegue demonstrar de forma muito afetiva o drama dos autistas e com uma interpretação quase perfeita daquele personagem E finalmente, em primeiro lugar, vamos falar de uma obra magnífica de olhos bem fechados Aqui, você que não sabe, Tom Cruise trabalhou com o diretor clássico Stanley Kubrick É aquele mesmo de Laranja Mecânica e outras obras magníficas Aqui, Tom Cruise divide as cenas com Nicole Kidman, que é a sua parceira romântica Aqui, Cruise interpreta Bill Hereford, que é o médico que se envolve em várias aventuras Depois de ter uma discussão com a sua esposa por ciúme Dela contar alguma história muito controversa para ele Ele decide partir para a noite Só que não espera que a curiosidade dele por um certo evento Vai levar ele a rituais macabros e sinistros Depois de oferecerem ele a ir a uma festa No qual ele fica muito curioso de saber o que se passa lá Ele vai enfrentar coisas que não gostaria de ter enfrentado E nem gostaria de ter tido tanta curiosidade assim nessa festa O filme é um drama ficcional erótico Que vai ter cenas picantes e calientes Mas vai ter um roteiro muito incrível E uma direção impecável de Kubrick Foi o último filme que Kubrick fez E ele conseguiu trabalhar a geração dele Que é uma geração muito anterior A geração de Tom Cruise Que é um ator aí de uma geração mais contemporânea E aqui se encerra a lista dos 5 melhores filmes Com esse grande clássico de olhos bem fechados Para você que chegou até aqui Não se esqueça de curtir esse vídeo Deixar aí o seu comentário E também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis Se você quiser e puder Seja membro desse canal E nos ajude a continuar fazendo esse conteúdo E se puder Doe o quanto quiser No Pix Que é o primeiro link Aqui na descrição Valeu galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo